Mesmo que você não perceba, a Patense está mais presente em sua vida do que você imagina. Somos uma indústria de transformação. Defendemos a sustentabilidade como parte de nosso DNA. E promovemos a reciclagem animal, produzindo ingredientes para nutrição animal. Conheça a Patense, referência nacional em reciclagem animal. A Patense investe constantemente em tecnologia e aprimora o seu processo de produção de farinhas e gorduras, criando um padrão exemplar em seu mercado de atuação. Além disso, a qualificação profissional e a preocupação constante com o meio ambiente fazem da Patense uma marca referência em reciclagem animal em todo o país e agora também em todo o mundo. O projeto Coleta Limpa surgiu para padronizar o sistema de recolhimento de subprodutos de origem animal nos frigoríficos, casas de carnes, açougues, supermercados e demais fornecedores de matéria-prima. Todo esse subproduto é processado e transformado em ingredientes para rações aplicadas na nutrição animal. Sustentabilidade. Que resposta você quer deixar para as próximas gerações? Sustentabilidade é um compromisso que faz da própria atividade da empresa uma responsabilidade socioambiental. Um dos projetos em destaque é a Fertirrigação, um processo inovador e premiado em todo o país, cujo principal objetivo é o aproveitamento integral e racional de todos os recursos disponíveis dentro do sistema produtivo das indústrias Patense. A aplicação desse processo implica em alguns investimentos ativos ambientais para alcançar a sustentabilidade de todos os elos da cadeia produtiva. Saiba mais em nosso site www.patense.com.br Patense. Transformando o presente com o olhar no futuro.